O assunto do momento é o cancelamento do PC Siqueira, mas enfim, o que eu mais vi até agora são pessoas que não entendem absolutamente nada de lei, mas eles querem cliques. Então pra isso sai julgando a pessoa sem ao menos saber se for certo ou se foi errado. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. E você já viu pelo título e pelo começo do vídeo, vamos falar sobre o PC Siqueira. Não se fala em outra coisa nas redes sociais, principalmente no Twitter, o que aconteceu com o PC Siqueira. É óbvio que eu não posso trazer aqui áudio, vídeo, fala, nenhuma dessas coisas que aconteceu, porque eu seria muito leviano em falar, ah, o PC Siqueira fez isso, o PC Siqueira fez aquilo. Eu não sou técnico, eu não sou perito, eu não sou absolutamente nada. E eu também não vou se aproveitar da situação pra sair apontando o dedo, porque é o que mais fazem. E eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês fazem o cancelamento de alguém, ou quando vocês julgam alguém sem saber se de fato aquilo aconteceu, vocês não têm noção do que você pode fazer com a vida da pessoa. Não tô aqui pra proteger o PC Siqueira, como eu falei no começo do vídeo. Quem tem que fazer isso é a justiça, que por sinal, a única que não fez nada foi a justiça, que vai entrar agora, parece que entraram com o processo pra investigar o PC Siqueira. Mas antes disso, todo mundo que tá criticando o PC Siqueira não sabe realmente o que aconteceu. Todo mundo sabe que existem muitas fake news, existem muitas montagens, existem várias formas de você prejudicar a imagem de alguém. E você vê celebridades, você vê nomes com grande poder de alcance. E isso é muito simples, você vê um... eu não vou citar nome também de outras pessoas, porque o que eu não quero é picuinha, de falar, mas você falou do fulano, falou do ciclano. Não, gente, eu tô falando de todas as pessoas que estão saindo julgando o PC Siqueira pelo que vazou. Eu poderia aqui citar alguns exemplos de pessoas que sofreram esse tal de cancelamento e foram extremamente hateados pelas pessoas mesmo, do nada, sabe? E depois viram que a pessoa não devia, não tinha nenhuma culpa no cartório. E volto a falar, não estou protegendo o PC Siqueira e nem ninguém. Até porque o crime que ele está cometendo, ou no caso, o crime que ele está sendo julgado por ter cometido, é extremamente grave. É muito simples de você entender. Vai lá dar um Google e coloca lá, PC Siqueira, e vai aparecer as primeiras pesquisas lá, o que ele fez e o que ele está sendo acusado de ter feito. E também já foi vazado áudios que ele conversava com um suposto amigo e que até tinha se prontificado ou até mesmo tinha falado em tirar a própria vida. Todo mundo sabe, pra quem conhece, na verdade, a história do PC Siqueira, sabe que ele já teve problemas como depressão ou algo do tipo. Eu não sei se ele ainda passa por psicólogo, enfim. Mas ele já teve problemas e isso, ele mesmo falou que as últimas 24, 48 horas que ele passou depois que começou a ser vazado, esse tipo de coisa, foram as piores horas que ele passou na vida. Porque as pessoas simplesmente estão cancelando ele totalmente. Ele está perdendo contrato com empresa. Os amigos que se diziam amigos simplesmente estão saindo fora porque eles estão acreditando em tudo que aconteceu. Mas como isso pode acontecer se a polícia mesmo que é responsável por isso não investigou, não deu um veredito e falou, ó, ele está errado, ele está culpado. Os amigos que se diziam amigos já encerraram até um programa que ele tem, um canal no YouTube que ele tem com outros amigos. Simplesmente pararam de gravar porque eles não querem se envolver, digamos assim. Pra mim eles estão simplesmente querendo chamar a atenção ou se posicionando. que não é, lógico que ninguém é a favor desse tipo de coisa que aconteceu. Mas como que você pode tomar essa posição e já cancelar a pessoa sem antes saber mesmo o que aconteceu? Ah, o PC Siqueira não falou nada até agora. Ele está esperando o momento pra falar. Não adianta ele também chegar e ficar batendo de frente com todas as pessoas, porque são muitas pessoas que estão colocando ele na parede e falando, e aí, o que aconteceu? Cadê o seu posicionamento? Cadê a sua resposta pra tudo isso que está acontecendo? Ele está à disposição da polícia, que é o órgão competente, pra dizer se ele fez ou não, o que estão acusando ele. E outra coisa também que me chama a atenção, quando você quer denunciar alguém, por que que você faz uma denúncia na internet? Por que que você vaza alguma coisa na internet sem antes ter passado por uma autoridade competente pra fazer com que aquilo seja feito justiça? Se errou, se ele fez mesmo o que estão falando que ele fez, a polícia vai dizer, a polícia vai colocar ele no lugar dele, vai prender se for necessário, vai condenar, enfim, vai fazer tudo que tiver que ser feito. Mas a polícia ainda não fez isso. Ele não foi investigado, ele vai ser investigado. E por que que já tem esse cancelamento geral das pessoas? Porque vazou um áudio, vazou uma conversa, vazou um vídeo. Até agora, pelos áudios que estão falando aí, não tem uma cara dele, digamos assim. A voz parece ser dele. Mas, gente, não vai ser eu, não vai ser as pessoas que estão julgando, que vai definir se ele é culpado ou não, se ele fez ou não. Por que que as pessoas já estão se precipitando e muitas delas buscando só clique, buscando visualização em cima de um assunto tão horrível, de um assunto tão triste, né? Por quê? Porque envolve uma criança e, enfim, as pessoas precisam tomar cuidado quando elas decidem simplesmente cancelar alguém. Quando elas decidem simplesmente usar o seu poder de comunicação, né? O seu alcance com as pessoas pra cancelar alguém. Vamos esperar pra quem é de fato competente dizer se é errado, se é certo, se fez ou se não fez, como começou, enfim. Não cabe a mim e nenhum desses influenciadores que estão cancelando o PC Siqueira a falar que ele tá errado, a condenar. Eu vi cada comentário nas redes sociais, no próprio Twitter dele, das pessoas já colocando ele, arrancando a alma dele, porque o áudio foi vazado e todo mundo já entendeu que aquele áudio é isso e aquilo e acabou. Não é assim que funciona, gente. A justiça tá aí sim pra ser feita, mas ela tem que ser feita da forma correta. Não dá pras pessoas simplesmente achar, hum, hoje eu vou acabar com a vida daquele cara e eu vou colocar na rede isso e vou acabar com ele. Realmente acaba. Porque pra você construir uma imagem dá um trabalho danado, é um esforço contínuo, é um trabalho diário, é muita coisa que você tem que fazer pra construir uma imagem. Só que pra destruir uma imagem é extremamente rápido e fácil. Mas a gente tem que acreditar que a justiça tem que ser feita. E não as pessoas simplesmente por acharem o direito de cobrar uma posição dele, sair julgando e acabando com a imagem do PC Siqueira. Volto a dizer, já falei algumas vezes aqui no vídeo, não estou protegendo PC Siqueira e nem qualquer outra pessoa que esteja envolvida nisso. Eu simplesmente acho que as pessoas precisam esperar que o órgão competente, polícia, Ministério Público, seja quem for, investigue e fale. Você é culpado ou você não é. Porque depois que acabar tudo isso, se porventura, todo mundo que está achando que ele é culpado, e a justiça fala, não, ele não é, ele não tem nada a ver, isso não passa de uma mentira, de uma montagem, de um fake news, e ele é inocente. Qual vai ser a cara das pessoas que estão julgando ele? Qual vai ser a cara das pessoas que estão simplesmente detonando ele por algo que nem sabem ser verdade? É óbvio que os amigos mesmo, de verdade, vão ficar ali do lado dele. Não importa o que aconteça. E amigo de verdade é esse. Se ele fez errado, eu vou fazer com que ele pague por aquele erro que ele cometeu. Mas não porque ele cometeu um erro e ele já não presta pra mim. Quer dizer que até aparecer isso, ele era a melhor pessoa do mundo. Apareceu e ele já não presta? Eu não acho que é assim. Eu não valorizo uma amizade dessa forma. Então as pessoas acham que tinha que ter um pouco mais de consciência quando elas simplesmente decidem cancelar alguém, detonar alguém, porque é o que estão fazendo com o PC Siqueira. E eu não estou aqui falando, parem com isso. Eu estou falando só pra você refletir e pensar se quando você... ou você se coloca no lugar dele. Eu estava vendo uma outra reportagem, outra na Record, falando de uma menina que estava sendo julgada por algo que fizeram que não era ela, mas era uma foto, um nome parecido com o dela. E as pessoas já começaram a detoná-la nas redes sociais. Olha que loucura. Por isso que as pessoas precisam prestar atenção quando elas decidem falar eu vou julgar aquela pessoa, eu vou condenar. Primeiro que nós, meros mortais, não temos capacidade pra isso. Em condenar ou julgar alguém que tem que fazer isso, a gente já sabe quem é. Então, parem com isso. Esperem que a justiça, da forma certa, seja feita. E não porque você acha que eu tenho voz, eu vou lá falar que aquele cara, aquela pessoa está errada e ela precisa corrigir o erro que ela fez. Não é assim que funciona. Pelo menos pra mim, a justiça não é assim que funciona. Tá certo? Bom, enfim, isso é só uma análise pra gente pensar. E se você, por alguma... Será porventura, fez algum julgamento com alguém e depois se arrependeu? Não é feio também se arrepender não, tá? Mas que sirva de exemplo pra você não sair julgando as pessoas sem saber o que aconteceu. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E se puderem, fiquem em casa. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Forte abraço. Fui.